Lucília Guerra é uma verdadeira amazona. Ela venceu a batalha contra a leucemia há um ano, em meio à pandemia da Covid-19. Foram muitos desafios, poucos sintomas e um diagnóstico preciso. Na hora foi assim, um baque. Me internei, passei 10 dias na área de Covid e depois eu fui para a área do tratamento já da leucemia, porque já estava com diagnóstico em mãos. Em 2020, mais de 5.900 homens foram diagnosticados com leucemia e pouco mais de 4.800 mulheres desenvolveram câncer no sangue, um aumento de 31,8% em relação a 2019. Os dados de 2021 ainda não foram fechados, mas não excluem a urgência em fazer uma campanha de conscientização da população chamada Fevereiro Laranja. É muito importante o diagnóstico precoce em se tratando de leucemia, que não há uma prevenção para esta doença. Você tem que suspeitar dessa doença, como? Paciente com anemia, paciente com quadro infeccioso, sangramento. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, estima-se que ao ano surgirão pelo menos 10 mil casos de leucemia em todo o país. Para que esses pacientes tenham uma chance contra a doença, além do diagnóstico precoce, é fundamental a doação de medula óssea e de sangue. Nas leucemias agudas, você só consegue instituir o tratamento e continuar esse tratamento, muitas vezes, com esse paciente tendo essa necessidade de receber sangue. A reportagem promoveu o encontro da médica com a paciente. Momento de felicidade e emoção. Lucília fez questão de colocar no porta-retrato a foto do irmão mais velho, o doador da medula óssea, que salvou a vida dela. A cura existe. Você tem que acreditar, você tem que ter fé, fazer o diagnóstico precoce.